Way too hard, now I'm free Oi amor, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom, novamente mais uma pergunta sobre as lojas que vocês estão tomando, né? Peguei essas perguntinhas agora do último vídeo que teve de novidades de novembro para as lojas, tá? De roupas, parte 1 Pra responder pra vocês aqui E olha só a minha capinha Que coisa linda de unicórnio E ela, tipo, caiu os brilhinhos assim, ó Eu tô muito apaixonada dessa capinha Eu sou a louca das capinhas, né? Mas enfim, vamos lá A primeira pergunta que eu recebi foi da... Tem muita pergunta lá na verdade, tá gente? Obrigada por tomar as perguntas Eu vou respondendo lá, vou respondendo aqui, tá bom? Foi da... Meu Deus, não aparece o nome Ah, é a Debra A Debra tá falando que vai abrir a loja em novembro Tem alguma dúvida, sei lá o quê E foi falando, falando, falando Não é o que a pessoa fala Bom, tá falando aqui é... Qual que é o mais vendo? Se é P, M ou G? Então, Debra Muita coisa que a gente compra em São Paulo É tamanho único Muita coisa mesmo é tamanho único Eu tento dar uma variada Porque é tamanho único Ele veste geralmente P e M, sabe? Mas você tem que olhar a forma Porque tem forma que é tamanho único que veste G Tem forma que é tamanho único que veste P Normalmente P e M Quando é tamanho único E aí, então, eu vou dando uma variada Ah, já comprei muito tamanho único Vou agora comprar o G Eu vendo igual todos os tamanhos, tá? Só que quando as coisas são mais decotadinhas Mais coladinhas Eu opto mais por trazer P Mais folgadinha Eu trago G Porque tem gente que veste G E não vai jogar o corpo É... Pra morte Não vai usar decotão, entendeu? Na maioria das vezes, tá? Vê de regra Mas vendo bem todos os tamanhos E ela perguntou Quantas peças eu trouxe pra pôr na loja Então, Debra Eu não cheguei a contar Eu acho que alguma coisa em torno de... Eu sei que as blusas de 25, 30 reais Deu umas 60 peças Vou chutar, assim, umas 120 peças 110 peças mais ou menos A gente divide pra duas lojas Mas não é muita coisa, não, tá? É pouco Eu deveria comprar mais Então, mais ou menos isso Dessa vez Que foi uma compra pequena Tá bom, Débora? Boa sorte com a loja de sucesso Beijo A Denilse Alves Batista perguntou sobre... Onde fica a loja Impacto em São Paulo? Obrigada Denilse, eu acho que você deve ter feito uma confusão Uma confusãozinha Que eu falo que eu estou estudando Impacto Essa ali Impacto Eu criei pra minha loja, tá? Eu coloco uma etiqueta exclusiva Com o nome Impacto Que são as peças mais... Cheguei Eu explico isso no outro vídeo São peças diferentes Peças exclusivas Não tem uma linha em São Paulo Que tem esse nome de loja Não tem uma marca em São Paulo Com o nome Impacto, tá? Eu que vou rodando E vou, tipo, igual esse vestido aqui, ó Brilho Puro brilho Essa aqui eu vou botar uma etiqueta de impacto nele Eu que seleciono as peças Eu compro as peças em São Paulo As que mais chamam a atenção Eu depois seleciono E coloco a etiqueta Eu criei, tá bom? E não é uma loja Tá bom, meu amor? Às vezes isso não ficou muito claro Que eu comentei só uma vez no vídeo E às vezes você não assistiu Tá bom? Beijo, linda Obrigada por acompanhar, tá? A outra pergunta É sobre... Ah, nem pergunta não Eu tinha pintado da Denise Aparece embaixo da Beatriz A Beatriz comentou assim Gravar sobre os cuidados do cabelo Que é bonito Obrigada, amor Vou gravar Mas não tenho muito cuidado com o cabelo, não Aí a Beatriz fala assim Ia fala sobre o ponto comercial Como escolher Então, centro A não ser que você tenha Você mora em bairro Movimentado Você tem o seu ponto no bairro Eu falo centro Você vai pagar aluguel Mas vende muito mais Eu já tive uma loja em bairro Pagava aluguel e tal Mas que eu fechei Entendeu? Loja tem que ser no centro Eu não tô tão satisfeita com essa minha Porque ela tem um recuo Ela é centro Essa aqui fica bem na movuga Só que ela tem uma escadaria Pra você entrar Que ela é tipo um shopping Aqui, ó Galeriazinha Sabe? Não fica assim na boca da rua A de talcara também tem uma escadinha Ela é bem próxima ao calçadão Onde é a movuca Sabe? Muito próxima mesmo Mas tem que ser no centro O ponto comercial Você vai pagar mais caro Mas também vai vender mais Tá bom, meu amor? A próxima aqui é da... Alexandra Zacht Zacht Acho que é essa que fala Alexandra Obrigada pela pergunta Beijo, meu amor Ela tá perguntando Onde que encontra roupas da moda Fora do Braz Fora da feirinha Quais os shoppings Do Braz Que eu recomendo Bom, assim A gente lá em São Paulo É Braz É Bom Retiro Tem gente que acha que compra roupa No 25 de março Não compra, tá? Mas Ali no Braz Eu gosto muito do Megapolo Pra você não comprar tanto lá Eu compro muito No Valtier Mais antigo Valtier Premium Eu compro demais No Valtier Premium Que abriu Tem um ano, eu acho Que inauguraram No Total Braz Total Braz Tem umas roupas muito lindas New Mall São os quatro Que eu mais Os cinco, na verdade Que eu mais ando São esses aí Tem a... Eu gosto de comprar também Lojas ali de rua A gente, de vez Passando de um shopping Pra outro ver Eu ando muito, gente Não tem nada muito certo Não, sabe? Mas eu gosto muito mesmo Do Shopping Valtier Premium Tem muita coisa boa lá, tá bom? Recomendo mesmo Se você quer uma coisa selecionada Você vai pro Total E pro New Mall Tem muitas coisas selecionadas lá Ficam perto da feirinha Bem pertinho mesmo, tá? Então, eu recomendo esse Eu passo pelo HD sempre Mas não... Quase não compro lá É bem raro Mas eu recomendo esse Então é isso, meus amores Fiquem com Deus Beijo enorme Tchau! Tchau!